Bushido, mais conhecido como o caminho do guerreiro, é uma conduta de valores fundada pelos samurais e expandida pelos artistas marciais. Yang Changmo, Ku Luzang e Changkowai são alguns nomes de mestres que popularizaram em nossa sociedade estilos como o Shaolin do Norte. O caminho do guerreiro promove valores comuns que transcendem a culturas e raças por serem dignos e desejadas. Na prática do Kung Fu, essas regras tem como objetivo ajudar o praticante a alcançar os melhores resultados em todos os aspectos de sua vida. Mas, por que eu tô falando disso? Porque essa filosofia guia a vida de Liu Kang. Ao longo da história, nós conseguimos ver Liu Kang expressando muitas características desses códigos de conduta e até mesmo de forma reversa. E por esse motivo, achei válido fazer um vídeo sobre ele. Nesse vídeo, eu não vou falar do Liu Kang da primeira linha do tempo, porque, aos meus olhos, ele não é profundo o suficiente pra ser analisado. Claramente, pelos limites da época, que enquanto ele era o protagonista naquele tempo, produzir uma história era muito difícil. E o Liu Kang do Mortal Kombat 11, mais especificamente no Aftermath e do jogo novo, né, o Mortal Kombat 1, é tão podre e descaracterizado que chega a ser um insulto ao seu nome. Então, hoje vamos falar do Liu Kang do MK9 e do MKX. E talvez uma leve menção à sua aparição inicial no Mortal Kombat 11. Mas não esperem muito. Dito isso, agora lá. A primeira característica, e pra mim, a mais presente e importante na vida do personagem, é a honestidade e justiça, também conhecida pelo seu kanji, Ji. A característica consiste em muitas coisas. Uma delas é o dever social, que está presente no Japão desde o período feudal. Lá, os guerreiros se sentiam na obrigação de retribuir as pessoas que lhe ajudaram de alguma forma, ou que lhe presentearam com algo. Como forma de manter a harmonia e a cordialidade em suas relações tanto sociais quanto gerais. Liu Kang era órfão muito jovem e teve o azar de não ter tido uma vida comum e tradicional. No entanto, os monges Shaolin, que frequentavam o orfanato, adotaram o garoto e lhe ensinaram o caminho do guerreiro. Sua virtude e grande habilidade chamaram a atenção do deus do trovão Raiden, que o apresenta ao mestre Borai-chun, que aprimora seu espírito e suas técnicas. Raiden se sente confiante de que o jovem guerreiro tem potencial o suficiente para salvar o plano terreno no torneio do Mortal Kombat. E ambos partem para a ilha de Shang Tsung com este objetivo. A justiça pode ser vista e tratada de diversas formas possíveis, e o personagem explora algumas dessas formas. Por exemplo, Liu Kang, inicialmente pelo menos, enxerga a justiça em um valor de proteção e lealdade. Ele vai proteger qualquer um cujo ele se importa ou aqueles que alguém próximo a ele se importa. Quando você junta esses dois elementos, você vê cenas como ele protegendo Kotal, mesmo claramente não conhecendo o personagem e muito menos confiando nele, por claramente ser um sucessor de Shao Kahn. Porém, ele confia no Raiden, pois os Shaolins confiam no Raiden. E Liu Kang confia na Jade, que é a pessoa mais próxima de Kitana. Então, isso é o suficiente para ele. Voltando para o MK9, as tentativas de Raiden para salvar o futuro geraram muitas consequências. E essas consequências fizeram a Liu Kang adotar novos métodos de justiça. Métodos esses que desonram seus ensinamentos do caminho do guerreiro. Não será inescrupuloso. Não molestará. Não praticará o mal. Não roubará e nem enganará. Não se relacionará com pessoas de mau caráter e inimigos. Ainda assim, Liu Kang honra parte do primeiro código de conduta presente na categoria da honestidade e justiça. Que diz que o verdadeiro guerreiro não deve se basear na justiça passada pelos outros. E sim, na sua própria justiça. Liu Kang faz isso, mesmo que precise violar algumas regras. Você fracassou com o plano terreno. Sua raiva te desonra. Você não sabe nada de honra. A segunda característica é a coragem, cujo seu kanji é Yuu. Viver uma vida corajosa é viver plenamente. Um guerreiro deve ser corajoso e destemido. Mas isto deve ser temperado com inteligência, reflexão e força. Liu Kang exibe coragem em muitos momentos da história. Às vezes, exageradamente. Seu ato de coragem é representado nas suas atitudes que ele toma e também nos inimigos que ele enfrenta e faz. No final do último torneio idealizado por Shang Tsung, Liu Kang era o único representante do plano terreno que não foi morto ou desqualificado. Ele de cara enfrenta Scorpion e Quan Chi. Cujo ambos possuem conhecimentos em magias e poderes além do conhecimento humano. Mesmo com tanto peso em suas costas, o jovem vence os dois. E sem enrolação terá de enfrentar Goro, que venceu o torneio por nove gerações. Mesmo que seus oponentes inicialmente sejam impossíveis de vencer, ele não recua. E isso é coragem. E a coragem ganha sentido quando se é aplicada a justiça. E com coragem, o guerreiro não teme a morte. Quando Shao Kahn quebra o pescoço de Kung Lao, Liu Kang imediatamente parte pra cima do governante da Exoterra. O ser que nunca foi derrotado. E não só uma vez, mas sim duas. Uma pra trazer justiça ao seu amigo falecido e a outra pra trazer justiça aos civis mortos durante a invasão e aos seus amigos. Os deuses ancestrais afirmam que não interferiam a não ser que Shao Kahn vencesse a luta. Liu Kang acha um absurdo entregar de bandeja a vitória por uma chance que não é garantida. E enfrenta tanto Shao Kahn, que foi nitidamente bufado com a fusão dos reinos, quanto Raiden. Que tanto em questão de status quanto poder, também era superior a ele. E mesmo derrotando Shao Kahn, Liu Kang desafiaria Raiden pela posse do título de Deus. O único erro do personagem entender a totalidade é que coragem é inteligência. E não é movida à base da impulsividade. Essa impulsividade foi demonstrada várias vezes como invadir o território inimigo com apenas um reforço para salvar uma mulher. Porque sim, chegando a renunciar o torneio por causa dela, mesmo sabendo que dificilmente alguém ali ia fazer o que ele faz. Desobedecer as ordens do seu soberano de não atacar Raiden e muito menos matá-lo. E dentre outros motivos, a raiva de Liu Kang foi evoluída para um ego inflado. Graças à queda de Shinnok, o mesmo domou os demônios do submundo e virou rei. Já desejando conquistar todos os mundos do universo da franquia. E esse ego foi sua fraqueza e resultou na sua morte. No fracasso do plano de destruir a terra e invadir os céus. E na destruição de todo o seu exército de demônios e fortaleza. Ficando completamente sozinho e vulnerável a futuras ofensivas das forças especiais. Como disse o Mestre Boraito, os Mestres Shaolin estão naquele navio. Boraito disse dois navios. O outro desembarcou. Precisamos determinar o seu destino. Eles vão falar. Garanto isso. Sem métodos extraordinários com o Lao. Atacaram a Academia Wuxi. Mataram o Mestre Wen. Mesmo com os Takatanius. Há limites que nós não atravessamos. Sim, Lord Raiden. Eles não eram tão difíceis. Só desprezos e rosnados. Deixe-nos libertar os que estão neste navio. E irão encontrar o segundo navio. Para onde vai, Lord Raiden? O torneio começa em breve. Juntem-se a mim assim que puderem. Vamos conseguir, Lord Raiden. Sobre isso, eu tenho certeza. Este não é seu destino, Liu Kang. Mais visões, Raiden. Você ainda vê o futuro? As visões se foram. Mas eu sei o que vai acontecer. Por obra sua, me colocaram aqui. Um acidente. Que me assombra até hoje. Devia agradecê-lo. Você me libertou. Os deuses ancestrais a quem serve cegamente? Ajudarei o Chinóquio a terminar o reinado deles. A terceira característica, e eu vou fundi-la com a quarta característica também, é a benevolência e a compaixão, cujo seu kanji é Jin. Através de um treinamento intenso, o guerreiro torna-se rápido e forte. Porém, ele usa essas habilidades para fazer o bem para as pessoas e tem compaixão por elas. O amor, a amizade, solidariedade e a nobreza são considerados como os maiores atributos da alma. E a quarta característica é o respeito e a cortesia. Seu kanji é rei. O verdadeiro guerreiro não tem nenhuma razão para ser cruel. Não há necessidade de provar sua força. Um guerreiro de verdade é cortês até mesmo com seus inimigos. Se não fosse assim, ele não seria melhor do que qualquer animal. Um guerreiro é respeitado não só por sua coragem, mas também pela forma como ele trata as pessoas. Nas HQs de Mortal Kombat X, Scorpion e Takeda visitam o túmulo de Liu Kang. E durante as páginas, Takeda sempre pergunta para Scorpion que tipo de homem era Liu Kang. Porque até então, todas as suas menções vindas de seus veteranos eram honrosas. Scorpion, orgulhoso, revela ao seu pupilo que ambos haviam se enfrentado durante o torneio. Mas que ele nunca considerou aquilo uma luta. Liu Kang, além de não aproveitar ao máximo da luta, por seu oponente estar em uma situação inferior à dele, o mesmo o poupa na esperança de que um dia o mesmo acorde. E o Scorpion o respeita pela boa observação do guerreiro. Raiden também leu o coração de Liu Kang naquele dia, pois o mesmo foi atacado por Kitana por ordens de Shang Tsung. Mesmo com apenas alguns segundos de contato, o rapaz conseguiu perceber o conflito que assombrava a alma de Kitana. E Raiden afirma isso ao conhecer a Kitana. Ele diz que ela queria que tudo ocorresse em circunstâncias diferentes. Frase essa que Liu Kang diz a Kitana após decidir não matá-la. Eu envergonhei. Você tem que me matar. Não. Tudo não passou de um engano. Você não envergonhou ninguém. Espero que nos encontremos de novo. Em circunstâncias melhores. Cortesia nada mais é que boas maneiras. E as boas maneiras são expressas como homenagem aos sentimentos dos outros. O guerreiro sempre treina o corpo, a mente e o espírito para obter harmonia com o ambiente. E ser grosseiro é a prova de que o guerreiro fracassou em controlar a sua atitude perante as pessoas ao seu ambiente. E é exatamente esse o erro de Liu Kang. Antes mesmo de presenciar tragédias, ele já apresentava essas falhas. Como no momento onde ele esquece o torneio para resgatar Kitana. Um dos guardas do palácio revela que Kitana foi levada ao Coliseu para ser executada. E o mesmo adverte Liu Kang que até ele chegar lá pode ser tarde demais. E a primeira coisa que Liu Kang faz é pisar na cabeça do seu oponente e o chamar de mentiroso. O mesmo oponente que dias atrás ele prestou respeito após ele tentar matá-lo. Essa característica, tanto da cortesia quanto da grosseria, está presente principalmente na maneira como ele se interage com os personagens. De início, ele falha em entender o potencial latente de Johnny Cage. E mesmo após Johnny derrotar o deus caído Shinnok, dois anos após sua morte devido a sua grosseria, Liu Kang continua falhando nesse quesito. Quinta característica, sinceridade absoluta, Makoto. Um guerreiro precisa manter sua palavra porque ele ocupa uma alta classe social. E isso afeta a opinião da sociedade em relação a ele e também a sua posição. Suas palavras devem ser mantidas porque elas carregam a verdade. E sua promessa está de pé até o fim. E isso é o que motiva o Liu Kang nesses três jogos. Pode não ser sutil porque a Netherrealm não sabe desenvolver história, mas é perceptível. Desde o início, tudo o que ele sempre quis foi alcançar a vitória e o equilíbrio. Mas o que de fato é isso? Bom, isso pode ser considerado de diversas formas. E o conceito de vitória e equilíbrio muda bastante na vida de Liu Kang. No começo, ele queria apenas vencer o torneio porque ao fazer isso, ele eliminaria aqueles que trazem desequilíbrio ao mundo. E seguir o Raiden traria a vitória e o equilíbrio. Porém, Raiden falha em compreender o que ele deve fazer e isso causa mais desordem. Então, para Liu Kang, ele está sozinho e deve agir por si só. Porque ele é o escolhido. Eventualmente, Raiden acaba sendo seu inimigo por seus caminhos não se conectarem. E Liu Kang acaba morrendo. Então, automaticamente, ele cria uma visão distorcida de que Raiden permitiu que toda a desgraça do mundo acontecesse para ele obter a glória. Então, quando Liu Kang reencarna como um espectro, ele tem como ambição derrotar Raiden. Porque sem Raiden, o mundo alcançará o equilíbrio e a vitória. O erro de Liu Kang foi colocar seu ódio e ambição em primeiro lugar ao ponto de não perceber que suas ações trariam o equilíbrio apenas para ele. Ele não considerou o fato de que outras pessoas que não têm nada a ver com isso sofreriam as consequências. E a culpa para ele era do Raiden. E eu vou estar esperando por ela. Jackson Briggs, que surpresa agradável. Não há nada de agradável nisso. Então você retornou para Raiden? O tolo segue os outros tolos. Raiden fez o que podia, ele salvou o plano terreno. Ele me assassinou. Isso não é verdade. E você não estava lá. Ele me roubou tudo o que eu tinha. Você não merece estar ao nosso lado. Em vez disso, você vai aprender que há coisas piores do que a morte. A sexta característica é a honra. Seu kanji é... Meio. O verdadeiro guerreiro só tem um juiz de sua honra. E esse juiz é ele mesmo. As escolhas que você faz e como você trabalha para obtê-las são reflexo de quem você realmente é. Você não pode se esconder de si mesmo. Muitas das nossas decisões são influenciadas pelos outros. O que nos faz parecer hipócritas. Dizemos muitas vezes o que os outros querem que digamos. Vemos o que os outros querem que vejamos. E ouvimos o que os outros querem que ouçamos. O valor da nossa dignidade pessoal está implícito na palavra honra. Desonra é como uma cicatriz em uma árvore que o tempo, em vez de curar, só ajuda a aumentar. É exatamente essa visão que algumas pessoas veem de Liu Kang. Um hipócrita. Porque em um momento ele é 100% leal a alguém. E em outro momento ele age sozinho. Quando na verdade ele está fazendo aquilo que os monges ensinaram na infância. O caminho do guerreiro. Abandonar o torneio para salvar Kitana. Perder a fé nos deuses ancestrais. Trilhar um caminho sombrio e covarde ao lado de figuras malignas. E por fim se tornar a maior ameaça de toda a franquia Mortal Kombat. Bom, pelo menos até aquela bagunça sem sentido que fizeram no 11º jogo e no 12º jogo. Foi apenas o fruto do que o Liu Kang viveu. E do que ele era. Um humano. Raiden e eu vamos restaurá-lo. E acha que eu confio em vocês? Sua desconfiança foi seu fim. Você é uma vergonha. Você não é mais o mesmo Liu Kang. Cansei de dar ouvido a tolos. E por último, a sétima característica. A lealdade e o dever. Shugi. A lealdade é essencial para um guerreiro. Pois ela completa a honra. Que por fim completa todas as características do caminho do guerreiro. O verdadeiro guerreiro vai se manter fiel ao seu mestre. Faça chuva ou faça sol. Infelizmente isso não acontece. A história de Liu Kang com o Raiden é bem bonita. Mas também muito triste. Não dá para culpar o Liu Kang por agir da forma que ele agiu durante o final do Mortal Kombat 9. Porque todos tinham muitas expectativas sobre ele. Ele queria correspondê-las. Mas também julgar o Raiden por demorar uma história inteira para entender uma mensagem deixada pelo seu erro do futuro. Onde ele apenas diz ele deve vencer. É um pouco antiético não acha? Mas eu acho que é isso. Essas foram as sete características do caminho do guerreiro seguido pelo personagem. E como suas ações geraram um paralelo entre Yin e Yang. Espero que tenham gostado do vídeo. Mas é isso. Tchau. 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 Tchau.